Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Ah, legal, cara. E por que que começou, por que que você quis fazer a história da Liga dos Heróis, que é forte, não é? Isso aí, na verdade, que é uma ideia minha e da Cristina Tim, que é uma promotora de evento que trabalhava com o Valdemar Guimarães. Só te contando rapidinho, amanhã que eu tô hoje, eu sempre falei que eu tinha vontade de fazer uma parada dessa. Você não tinha vontade, você vai fazer. Porque, cara, quando eu ouvi você falando hoje... Vamos fazer? Puta que... Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Vocês vão ver. E quando... Mano... Não pergunte-me se sou capaz. Quando eu ouvi... Vocês vão ver o bem que você fala. Quando eu ouvi você falar hoje, eu falei, cara, será que eu tô preparado, viado? Deem-me a missão. Porque quando a gente é pai... É loucura, mano. A gente foi num orfanato de crianças que são abandonadas. São abandonadas, ou o pai morreu, ou o pai tá preso. Ófão, né? Nós fomos numa parada dessa. O meu filho tava recém-nascido e já foi forte. Agora, conta a história da Liga dos Heróis pra gente, por favor. Mas conta por que começou. Por que que te motivou? Então, tava... Na verdade, a minha filha, ela teve uma pneumonia com sepsis e derrame pleural. Minha filha ficou na UTI entre a vida e a morte, mano. E aí eu vou contar uma história que poucas pessoas sabem disso na minha vida. Os meus filhos são tudo pra mim, mano. Eu falo, eu já começo a me emocionar, porque eu acho que foi uma das passagens na minha vida mais intensas. E de maior comunicação com Deus, mano. Eu tava indo pra Las Vegas, né? Pra assistir o Mister Olympia. O mexicano bancando tudo pra mim ir pra lá. Eu tava pra Landerfit, o maior comprador da Landerfit na época. Ele me botou num hotel em Las Vegas na cobertura. Que eu lembro que quando eu cheguei num hotel, eu apertei o botãozinho, abriu aquela janela. Eu via Las Vegas inteira e era a cobertura. Caralho. Quantas pessoas têm condição de estar numa cobertura? Pô, tá maluco. Um negócio daquele. Quanto deve custar um troço daquele ali? E indo pro Olímpio, eu tava vivendo um sonho. E eu recebi uma ligação que minha filha tava internada na UTI. Nossa. Assim que eu cheguei no hotel. Mano, quando a minha mulher... Eu falei, me mostra a imagem dela. Me mostra, eu quero ver ela, eu quero ver ela, eu quero ver ela. E a Bruna segurando. Aquilo tava me deixando agoniado. Porque a minha mulher, eu sei como é que é. O que ela faz pra me poupar. Quando ela mostrou a minha filha por vídeo, que eu enchi tanto saco, que eu falei assim, eu vou fazer merda aqui. Eu vou fazer merda aqui. Eu quero saber como é que ela tá, não sei o que. Aí eu vi minha filha naquele tubo de ar. Nossa. Com a cara toda inchada. Eu não reconheci o rosto da minha filha. Caralho. Mano, eu fui pra beira, pra ponta da... Sacada. A sacada do hotel lá de Las Vegas. Eu fiz isso aqui, mano. Eu falei, Deus, se eu perder minha filha, eu não vou aumentar. E eu lembro de eu fazer isso aqui, ó. Meu corpo ia pra frente. E quase caía eu voltar. Algum vento me voltar, mano. Me trazer de volta. Aí eu fui, sentei no lugar. Falei, Jesus, eu tô aguentando. E apaguei, eu desmaiei, mano. E aí acordei com alguma coisa falando comigo. Alguém falando comigo. Eu olhei e não tinha ninguém. Aí chegou o Lopes, que era o cara da empresa que tinha me levado lá pro negócio. Eu, cara, juro pra você, faltou um centímetro e eu não estaria aqui hoje. Faltou pouco. Porque eu falei assim, como a minha mulher me mostrou, ela me mostrou no seguinte... Ela me mostrou do seguinte jeito. Perspectiva. É. Ela, assim, cara, ferrou. Sacou, mano? Não tem mais chance. E aí, esse cara chegou pra mim assim, volta agora. Pagou a passagem na hora. Você comprou a passagem que foi 15 mil reais, 16 mil reais. Até mais. 26 mil reais. Assim, pra voltar na hora. Ele comprou e falou, volta que a tua felicidade é o que importa pra mim. Tem coisas que eu te falo, mano, o esporte já me deu tanta coisa, inclusive isso, sabe? Anjos. O esporte já me deu anjos na minha vida. E aí, volta. E eu fui, quando eu entrei no avião, mano, eu sentei no avião, eu comecei a chorar. Mas chorar de soluçar. E o avião inteiro olhava, mano. Aí veio a aeromoça, sentou do meu lado. Aí eu tinha um print da foto da minha filha que eu ficava orando e olhando pra foto dela. Começando com o print dela. E a aeromoça, calma, não sei o que e tal. Começou a falar de Deus comigo, eu falando de Deus com ela. E eu chorei nove horas, mano. Nove horas eu chorei. Aí, quando eu cheguei no hospital no Meia, no Pasteur, eu tava entrando no hospital. Aí eu entrei no elevador, mano. E eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, traz a minha filha de volta. Não deixa isso acontecer, cara, pelo amor de Deus. E eu fui numa intensidade tão alta, tão alta, tão alta, mano. Quando eu entrei na UTI, o médico veio andando na minha direção. Vocês já imaginam aquela cena de filme, né, mano? Ele chegou pra mim e falou assim, ô pai. Aí eu segurei no ombro dele e falei, cara, pelo amor de Deus, mano. Aí ele, então, é de Deus que eu quero falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou, então, você acredita em milagre, mano? Aí eu falei, eu só acredito. Aí ele falou, então, você veio orando de lá pra cá, né? Falei, então suas orações fizeram resultado. Porque eu não sei o que aconteceu, mano. Tua filha tá voltando. E ela começou a desinchar. E eu na UTI do, fiquei do lado dela com a mãozinha, mãozinha dada com ela, até ela melhorar. E ela foi zerada. Em três, quatro dias ela tava saindo do hospital. E aí, quando eu entrei no elevador pra descer, eu falei, Deus, muito obrigado, cara. Como eu queria retribuir isso de alguma maneira. E aí entrou um cara dentro do elevador com uma flauta. Com uma... Uma flauta. Trompeja, fala. Que ele fazia um trabalho voluntário dentro do hospital. Aí, quando ele começou a tocar uma música, ele tocou uma música e a minha filha era apaixonada. Na época da Frozen, que era aquela, como é bom brincar na neve. Baneiro. Só que aqui, ó. Mano, eu desabei de chorar. Eu desabei de chorar. E ali pra mim foi uma resposta de Deus. Foi Deus falando comigo, olha o presente que eu tô te dando por tudo que você faz na vida. Entendeu? Retribui. Só isso. Como eu vi o cara fazendo um trabalho voluntário, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? O que eu tenho? Dinheiro? Não sei o que. Não, eu tenho físico, mano. Deus me deu o físico. Enquanto muita gente usa o físico pra se olhar no espelho, eu preciso usar o meu físico pra alguma coisa. Já sei. Eu vou gastar cinco reais. Fazendo o quê? Comprando uma tinta, me pintando de verde. E eu vou num hospital agora. Aí, a gente conversando com a Cristina. Eu falei, Cristina, eu preciso fazer isso e tal. A Cristina foi de Mulher Maravilha. E a gente foi num setor que era oncológico, pediátrico. De doenças raras e queimaduras. Eu entrei num setor que tinha um moleque. Quando eu entrei e cheguei, tem uns vídeos meus de eu brincando com as crianças. Achou aí? Bota aí, bota aí. Quando eu entrei nesse setor de queimados, tinha um garoto com rosto. Você já viu o Gerino? Porra, essa aí foi. Você já viu o Gerino? Sim. Com o rosto todo queimado, igual uma pele de... Parecia um alienígena. E aí, eu tomei um susto. Eu não posso demonstrar tristeza. Nada. Nada. Quando eu cheguei, as crianças todas alvoroçadas. Porque eu vi o Hulk, né? Os pais querendo me abraçar. Os pais querendo me abraçar. E não pode encostar porque é tinta, né? Eu, calma, não sei o que, brincando com as crianças. As crianças rindo. Quando eu cheguei, no momento de eu chegar naquele moleque, ele começou a se mexer todo. O rosto dele começou a se deformar. E eu comecei a me arrepiar por dentro. Falei, mano, que parada é essa, cara? Aí eu cheguei, o paizinho. O que é que houve? Aí ele, então, eu tenho nos fundos da minha casa uma empresazinha de soda cáustica. E eu tava com um tonel reverendo a soda cáustica. Quando eu virei pra fazer uma coisa, meu filho foi me ajudar com um baldezinho. E o balde tava pesado. Jogou ele pra dentro do balde. Soda cáustica. Quando escutei o barulho, tu blufit? Ele falou que eu ouvi esse barulho. Foi o tempo dele eu tirar o moleque. Só que soda cáustica encostou o corpo no net. Já era, pô. Ainda mais é pé de criança. O moleque teve 100% do corpo queimado. Não perdeu as funções vitais. Lógico, a visão ficou totalmente comprometida, que tava fechado. O nariz tiveram que fazer duas bolinhas pra passar e um buraco na boca e um buraco na orelha. Mano, ele olhou pra mim e falou assim, você não tá vendo? Eu falei, vendo o quê? Ele tá rindo. Eu falei, tem dois anos que eu tô aqui, cara. Me dá um abraço. Eu tava todo cheio de tinta. Ele não me dá um abraço. Ele veio nem aí, me deu um abraço. Mano, aquilo ali me deu uma energia, mano. Sabe? Uma parada tão louca. Que eu falei, cara, que coisa boa que eu tô sentindo, mano. E depois, quando eu terminei aquilo tudo, que eu tomei um banho, que eu entrei no avião, que eu passei por cima das nuvens, que eu olhei assim pro lado e falei assim, Deus, como é bom viver isso, mano. Como é bom poder se entregar pro mundo uma coisa tão simples, sabe? Você fazer uma vida se transformar com um gesto simples. Você pintado de Hulk. Tinha uma menina na sala. Tinha uma menina numa sala que eu entrei. Caralho. Ah, tá. Ela que me fez a pintura. Teve uma sala que eu entrei. Tinha uma menina de 17 anos. Linda. Linda. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ai, quando eu sair daqui, eu quero fazer a mesma coisa que você tá fazendo. Não é, mãe? Você vai me ajudar amanhã? Ela, eu vou, não sei o que tal. Aí eu saí da sala e falei, doutor, o que ela tem? Pô, ela tem uma doença degenerativa, cara. Ela acho que vai ficar no máximo mais um mês aí. Eu falei, um mês onde? Na sala? Não, na vida. Caraca. Você imagina o seu vício de um filho e um filho. Você fala assim, não, meu filho. Quando você sair, a gente vai fazer. Entendeu, mano? Então, assim, a sensação que você tem de você entregar pro mundo é muito boa, mano. E aí você vê que você não tem problema de porra nenhuma. Sacou? Então, hoje, quando eu falo assim, quando acontecem algumas coisas na minha vida que eu sinto que o BO não tá sendo resolvido, eu falo assim, eu remeto a isso aqui. Eu falo, mano, eu não tenho problema. Acho que a gente podia tirar uma vez por mês, uma vez a cada seis meses, pra fazer uma liga da justiça. Os assuntes vão adorar, mano. Os assuntes vão bater. Minha mãe apoiou minha tia num período da vida dela. O meu primo, ele nasceu com... Teve um probleminha de leucemia. Probleminha, o câncer. Problemão. Então, ficou internada ali no hospital de Vila Valqueira, hospital do câncer, da criança. E minha mãe, porra, minha mãe, cara, a família da minha mãe é muito unida. Então, pra minha tia ir pra casa tomar banho, que minha tia morava em Campo Grande, minha mãe ia sair de Guadalupe pra ficar com ele, com o Joãozinho, no hospital. Irmão, não tinha um dia que minha mãe não chegava em casa chorando. Porque, às vezes, ela conversava com uma criança, com a mãe de uma criança. Hoje tava, mané. No dia em que a criança falecia. Aí ele já andando pelos setores aí, ó. Porra, irmão. Tava gigante. Você ia ficar aí. Tava no... Tava. Mano, é porque, tipo assim, criança... Porra, tá maluco, cara. O meu filho é saudável. O meu filho vê televisão, vê tudo. Se ele te ver, ele vai ficar maluco. Agora, imagina uma criança ali que... Mano, não tem alegria, cara. É o tamanho do bebezinho, mano. É o tamanho do bebezinho, entendeu? Tá ali há muito tempo, Zé. Mano, depois que você sai dali, você fala assim, cara, isso é surreal. Isso é bizarro. Entendeu, cara? E a Cristina também, ela com as crianças lá. Tu vê que é tudo... Tudo parada. Tá vendo os brinquedinhos aqui que a gente leva? A gente leva os brinquedinhos, vai fazendo uma médiazinha com as crianças. Cara, elas adoram, cara. Porque elas não veem nada, né, cara? Aí você vê nessa hora, aí vem o menino aí, ó. Pequenininho. Ele foi, me desenhou. Ficou um tempão sentado na cadeirinha, me desenhando. E essa foi a sala da menina que eu entrei, que tinha 17 anos de idade. Foi nessa sala aí. Menina linda, 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 linda. Cara, isso aí que leva pra vida, né, irmão? Leva pra vida, mano. Isso aí muda a gente, cara. Isso muda a gente. Não, e a alegria que você coloca naquele coraçãozinho aqui naquele dia, cara, é fora de sério. Mano, o cara que passa por uma situação dessa, ele é materialista, ele preza pela riqueza na vida dele. Quando ele passa por isso aí, irmão, ele vê que ele não é nada. Cara, mas assim, eu não tenho apego nenhum material. Ele não vê que ele não é nada. O cara que conhece há muitos anos. Irmão, isso é fora de sério, mano. Sabe quando você tem a alegria de dar, assim, você vê a pessoa feliz com aquilo que você tá dando pra ela? Nossa, eu tenho isso desde moleque, mano. Sabe? Isso é, isso é, é bom de fazer, né, mano? Isso é maneiro. Graças a Deus, graças a Deus. Ó, o Maromba Cash tá aí pra ajudar, cara. Não, mano, é, a minha mulher, ela vestia de princesa que ela tinha na parte de recriação. A hora de falar, irmão. Eu sempre falei isso quando eu falei, cara, queria fazer uma parada dessa. Tipo, você de princesa, eu de Homem-Aranha, uma parada dessa. A hora que falar, eu vou. Isso é muito maneiro. Vamos fazer. Isso é muito maneiro. Vamos marcar e vamos fazer. Oi? Super Mario. Super Mario? É, do Super Mario ficou legal. E você de gelote, chocolate. De rocambole. É, rocambole. Tem pergunta aí, rocambole? Mamã, você é má. Manda aí. É, a Paloma Salome também tá aí no chat, mas mandou um abraço. Paloma Salome, pô. Salome, pô. Salome, pô. Teve aqui, tu não sabe o nome da mulher, cara. Beijo, cara. Beijo. É, demais. E tem uma pergunta aqui também. Perguntaram da sua relação com Deus e como foi essa sua aproximação. Pô, cara, a minha aproximação com Deus foi pela gratidão por tudo que eu tenho na vida, né, cara? Pela minha família, por tudo isso, né? E foi num momento, é engraçado que as pessoas só procuram Deus quando o bicho pega, né, cara? Quando a gente tá em momentos difíceis. A gente é assim, infelizmente. E eles não enxergam. E assim, a gente não enxerga num momento de felicidade. Foi num momento que eu decidi entregar meu caminho, né, mano? Quando eu tava, se não me engano, eu tava voltando do Chile, fazendo alguma coisa, e tava tudo dando certo, mano. tudo acontecendo, apareceu uma proposta de uma empresa pra ele me pagar tanto. Eu tava num lugar, começou a rolar uma parada, tudo conspirando a favor, e tudo acontecendo muito bem. Eu bem no meu casamento, com meus filhos saudáveis, com tudo rolando bem financeiramente. Aí eu olhei assim pra Deus e falei assim, caramba, cara, como é que pode, né, cara? Olha como é que eu sou grato. Olha como é que eu sou ingrato. Como eu sou abençoado. Olha como eu sou abençoado, olha como eu sou ingrato, né? Então eu preciso entregar meu caminho, mano. Eu preciso, sabe, devolver pra Deus o que Deus faz por mim. Foi quando eu entrei pela primeira vez na igreja, e eu tava sentado na igreja, o pastor olhou pra mim, e aí, o Kelto tava aqui nesse dia, ele viu, e eu nunca vi na minha vida alguém, algum pastor dar um microfone na mão de alguém, pra falar. É a mesma coisa que o pastor pegar o cajado dele e falar assim, toca meu rebanho. Sacou? E ele falou assim, pode falar, Deus falou comigo, fala aí. E o Kelto tava nesse dia, o Kelto tava na igreja, e eu peguei e comecei a falar de Deus. Eu comecei a falar que a gente tem que entregar, que a gente precisa enxergar a vida nos momentos de felicidade. Claro. A gente precisa ser grato nos momentos de felicidade, não procurar Deus nos momentos mais difíceis. Porque eu falei que eu escolhi esse caminho no momento onde eu tava muito bem financeiramente, onde eu tava muito bem com a minha mulher, muito bem com a minha família, com os meus amigos, com tudo acontecendo, foi quando eu falei, agora eu preciso entregar. Agradecer, irmão. Entendeu, mano? É nessa hora, mano. A intimidade com Deus é surreal, né, cara? É surreal. E ele não falha, mano. Não falha, não, pô. Não falha, não. E aí, Rocão Boal, tem mais alguma coisa aí pra gente? Ela pediu também, a Paloma pediu pra falar sobre a Soninha, de 80 anos aí, que tá na Black School agora, alguma coisa assim. Ah, foi a menina, a senhora, né, que contrataram de 80 anos com um shape sensacional, mano. Encontrei com ela na feira, que ela veio falar comigo, ela falou, sabe quantos anos que eu tenho? Pior que a mulher, quando pergunta isso, fica até comigo, né? Aí eu falei, ah, sei lá, uns 40, né? Me tirou do meu cacete. Mentira! Uns 42. Pensando em 60. Menino, eu tenho 80. Mas aí eu tomei um susto, né, mano? Ah, não, eu tô com 80, não. 80 é pica. Ela pele de menina, sabe? O rosto ainda de menina, assim. Você vê que é uma senhora, tá muito bem cuidada, né? 80 anos de idade. Parabéns. Dá bem demais. Uma ótima escolha da Black School. Brunão, eu quero falar contigo sobre algumas polêmicas aí recentes. O Cabo Pereira meio que já puxou o gancho aí. É recente e não é recente, né? A gente já conhece essas histórias. Conhecemos as histórias aqui do... Teve o Belém, falou com a gente, teve o Big Jeff. Ah, a história da época do Prost Builder. Prost Builder. Você viveu essa época do Prost Builder? Todo mundo viveu. Chegou a dançar alguma coisa? Dançar, não. Dançar é, ó... Maradona, Miguelzão, Jeff, Big Jeff. Mará, tua época lá em Ibiza. Ó, vou falar nada não. Deixa quieto. Mais nomes? Dei mais nomes. Correia. Correia. Não, assim, eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz uma... Na época, eu fiz uma revista mais... de roupa, mano. Sabe? Tipo, sunga. Era uma coisa mais sensual, tal, ali. Nessa parada. Só cor mais... Pique de Magazine. É, Pique de Magazine. Mas assim, aquela coisa de 500 contos, mano. Sabe? De moleque ainda, tá começando, tal. E é foda, né? Se tivesse feito alguma coisa nessa época ali, ficado guardado na memória até hoje, foda. Não, mas a galera aí, hoje, não tá só guardado na memória, como tá guardado em vid, imagem. É... A galera... Descobriram até o bugo do Big Jeff, né, mano? Mas hoje em dia tem OnlyFans, né, mano? Essa parada tá... O que tá rolando aí de polêmica agora é que a galera tá pegando na pilha do Jorlan, né? Jorlan também foi. Não sei se tu viu aí o Lucius Blake aí, a galera do TikTok. É o quê? Lucius Blake. Eles tiveram a carreira mais extensa. O Big Jeff falou... O Big Jeff... Esqueci o vulgo do Big Jeff também, eu tinha anotado aqui... Eu tinha anotado aqui o que falaram... Não, na live dele. Não, mas é porque a galera... A galera pegou pilha aí... Esse aí é do Bruno Mourad. É, olha lá, olha lá, olha lá. Esse aí é do Bruno. Olha lá, mano. Camiseta molhada. Cafetão, né, mano? Olha lá, olha lá. É muito cafetão, mano. Mas o moleque era bonito, irmão, Lu. Olha aí. Olha lá, olha lá, vai... Pô, vai ficar manjando a roda. Foda, mano. Pique Brasileirinha. É. Olha lá. Era Bruno Vavá na época, mano. Ah, era o Vavá, o Vavá do São, ele parecia que o Vavá era... É verdade, mano. Caralho, olha lá. Rapaz, vocês são fodas, vocês pegaram a parada aí. Olha lá. Olha lá, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a giromba. Mostrou a giromba. Olha lá, rapaz. Mostrou a giromba, Cabo Pereira. Não, já era a giromba do canal. Tá ali, porra. Tu não viu, viu, não? Pô, sorte tua. Eu era bonito, né, cara? Eu era bonito. Tu viu que eu não fiz vergonha ali, não, né, maluco? Eu não fiz vergonha ali, não, né? Olha lá. Instrumento de trabalho. Cara... É isso aí, mano. Mas o que acontece é que, tipo assim, a galera tá pegando pira aí, Jorlã, pegou pira aqui, a galera... Prazer explícito. É porque o Jorlã tem umas fotos mais de sunguinha cavada, não é? Sunguinha cavada, é, é. É, e hoje eu, por acaso, por acaso... A gente tá... Como tá rolando essa polêmica aí no TikTok, a galera do TikTok... Essa galera, o Zenzo, né? Achavam que, porra, a gente já sabia que tinha essa parada. Antigamente, era até meio comum a galera dançar, a galera fazer foto... 90% já a galera fazia isso. É, porque era comum. Tinha os caras que... Porque a galera tem totalmente... A ligação é direta com o corpo, né, mano? É, e tinha galera que partia pro outro lado, ganhava dinheiro de outras formas também. Tinha quem não queria, e tudo bem, né? Foda-se. Hoje tem um OnlyFan, né? Você não precisa encostar em ninguém. A galera pegou pina aí do Jornal, acho que o Jornal pegou uma pina e a galera puxou o vulgo dele. Tem aí o Lucius Blake? Vocês vão botar isso mesmo? Vocês vão botar isso, cara? Nossa, aí o Lucius Blake. Lucius Blake era o vulgo do Jornal, porra. Coé, é, Jornal. Coé, é, Jornal. Tem aí, Paulinho, achou? Lucius Blake, hein? É sério, mano? Tem muita coisa, porra. Tem até no YouTube, tem até no Google, se botar. Tem, porra. Mano, porra. Que doideira, hein? Aí ele pegou pina aí, porque a galera, ele bota essa banca aí de brabão e a galera do TikTok... Mas os hormônios mudaram a... Deixou ele mais... A experiência, né? Mas isso não apaga o brilho dele. O brilho dele. Mas hoje, por acaso, eu tava ouvindo o Pinduca falar que tinha uma galera que fazia webcam e tudo. Que isso, Paulinho? É. Ah, pô, isso aí todo mundo... Tinha uma galera que fazia webcam. Era cinco dólares por minuto. É, todo mundo já fez isso. É, pô, era o OnlyFans antigo, né? Todo mundo já fez um hotzinho na internet, né? Caraca. Uma coisinha de... Olha, mano, eu vou pegar a pesada. Essas coisas... Olha lá, aí, a luz. Ih, rapá. Olha o jornal, era bonito, né, cara? Ah, aí tá com Photoshop, não é possível. Não, ele parece até o Bulbasauro, pô. Não tem essa lata aí, não. Olha lá, mano. Mas cadê o nome? Tá aí, Jolando, tá não? O outro lado de Bodybuilder. Tem os outros aí? Tu consegue achar? Olha lá. Mas tá suave, mano. Ah, mas tá suave, pô. Tem ele de tanguinha cavada. É, na piscina de tanguinha cavada. Tem aí? A de tanguinha cavada... Vocês são fode, hein? A de tanguinha cavada é punk. Ah, pava, vocês são fode. Eu acho, inclusive, que a culpa dessa parada do TikTok é nossa. Será? Porque foi o Big Jeff que puxou aqui. Tomou proporção pra gente. Calvin Klein, Calvin Klein, mano. Olha lá. Ah, tá discreto. Porra, sunguinha sapequinha, pô. Mas aí, mas aí, quem mais conhece? Correia? Correia já fez? Também não sei. Não me liga, graças a Deus. Brandão? Brandão? Não, não, não. Brandão é de agora. Brandão é de agora. Brandão é nova era. Eu pesquiso, né, cara? Eu pesquiso, pô. Se deixar, às vezes me liga. Qual é, mano? Tu sabia disso? O telefone dele toca assim, ó. É o Brasino. O jogo de galera. Já roubou essa parada aqui. Já roubou aqui. Já roubou. Nós entrevistamos um moleque aqui, o Iago, que ele grava com as meninas brasileiras. Quem não sabe disso, não vai saber o que a gente tá falando, né? Já roubou aqui, é o Brasino, rapaz. É o Brasino. E às vezes você tá no banheiro em casa, né? Tá no banheiro em casa, e acabou com o... É o Brasino. Porra, aí tu começa a cantar. Jogo da galera. Esquece. Esquece. Eu não vou saber que porra é essa, não. Não vou saber. Tá bom. É isso. Brunão, você como personal trainer, graduado, pós-graduado, o que você tá achando aí, não sei se você tá acompanhando, essa polêmica aí do personal trainer sem crefe, sem graduação em educação física, qual a sua opinião sincera sobre essa questão? Então, isso sempre existiu. Que foi o profissional provisionado, né? Que era o cara que tinha um... Antigamente tinha isso, né? Que, por sinal, na minha opinião, existe muito profissional bom pra caceta, que dá banho e que já fez faculdade. Se você trainer está em busca de manipulados de qualidade, seja pra aumentar o seu foco durante o dia ou aumentar os seus níveis de testosterona de forma natural, então você precisa conhecer a Galenica Farma. A Galenica é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de existência e conta com inúmeros manipulados como Supertexto Pro, Focus Pro, Noite de Sono e outros dessa mesma linha. E ao utilizar o nosso cupom clássico mais pagamento via Pix, você garante 15% de desconto em todo o site. O link está aqui na descrição.